No vídeo de hoje, em rápidas palavras, nós vamos tentar entender o que explica a vitória de Javier Milley para a presidência da Argentina. O país vizinho vem sendo governado por políticos de esquerda há vários anos, com uma ligeira interrupção durante a gestão de Maurício Macri. Parecia certa a vitória do candidato Sérgio Massa, principalmente depois do resultado do primeiro turno em outubro, que refletiu o apoio do suposto governo de Lula aqui do Brasil à campanha argentina. Mais do que isso, a interveniência do governo do Brasil a um pleito realizado em outro país, o que caracteriza um golpe na autodeterminação do povo argentino e que os argentinos souberam plenamente repudiar. Quero também agradecer nesse vídeo imensamente a todos pelos 100 mil inscritos em nosso canal Tony Rodrigues Além da Notícia. Foi uma luta realmente árdua de tentar encontrar os caminhos certos para sensibilizar os internautas e mostrar nossa intenção, nossa determinação em difundir informação e comentários de qualidade. Oportunamente, iremos fazer aqui uma live para registrar esse momento. Obrigado a todos e vamos ao nosso conteúdo de hoje. Primeiro de tudo, nós temos a crise econômica sem igual na Argentina, que hoje chega a mais de 140% ao ano. É corrosão de salários, desemprego e, consequentemente, gera uma dependência ainda maior em relação aos programas sociais do governo. A população argentina não gosta dessa dependência e, de repente, se via quase que obrigada a votar em candidatos da esquerda com medo de perder os benefícios da pobreza. Isso porque o governo fez uma campanha, ao longo do tempo, de terror contra a população, exatamente como se faz aqui no Brasil. Um outro fator que ajudou na eleição de Milley foi a corrupção no governo Alberto Fernandes. Mesmo com toda a dificuldade imposta ao povo por uma política econômica totalmente débil, ineficiente, diríamos até inexistente, houve ainda espaço para corrupção, desvios de dinheiro público não noticiados pela grande imprensa, desvio de conduta dos políticos e dos governantes. Na época da pandemia, Fernandes chegou a promover uma festa para sua esposa, enquanto que a maioria da população era obrigada a ficar em casa. Os empreendimentos caindo e sendo levados à falência e eles lá comemorando. Que hoje comienza o fim da decadência argentina. Hoje, hoje, começamos a dar a volta da página de nossa história e voltamos a retomar o caminho que nunca deveríamos ter perdido. Dar-lhes as graças a todos e não podia terminar de outra maneira. Bom, podemos citar aqui também como motivação para a vitória de Javier Milley a interveniência do governo brasileiro, que faltando menos de um mês para o primeiro turno das eleições, em outubro, liberou uma verba generosa, um bilhão de dólares para o governo argentino. A intenção podia ser até ajudar, de fato, a economia a se recuperar. Mas ficou claro para todo mundo que era uma forma de Lula tentar comprar o resultado da eleição para beneficiar o seu aliado político, Alberto Fernandes, e que apresentava como candidato o ministro da Economia, Sérgio Massa, totalmente débil. Na prática, os marqueteiros Sidônio Palmeiras e seu sócio Raul Rabelo, que haviam atuado na campanha de Lula em 2022, foram indicados por Lula, pelo PT e contratados pela campanha de massa. Verificou-se também a presença de Otávio Antunes, que atuou na campanha de Fernando Haddad em 2018, todos indicados pelo PT. Claro que o candidato Milley, hoje, presidente eleito, soube tirar proveito dessa interveniência para denunciar Lula e a esquerda latino-americana no seu plano de dominação. Podemos reputar também sua vitória, principalmente, ao seu discurso libertário. Ele defende mais liberdade econômica, menos interferência do Estado, defende privatizações, a dolarização da economia, que pode representar, sem dúvida, mais investimentos, mais dinheiro circulando e, consequentemente, mais empregos. Defende, ainda, o presidente eleito da Argentina, a liberdade plena de expressão e de imprensa, coisa que não acontece nos governos de esquerda. Toda imprensa é silenciada e divulga-se apenas aquilo que interessa ao poder. Sendo assim, algo a se destacar também foi o uso preponderante da palavra esperança na reta final da campanha, para se contrapor à campanha do medo promovida por massa. Crucial para a vitória de Milley foi a aliança com o ex-presidente Maurício Macri, e sua ex-candidata, terceira colocada do primeiro turno, Patrícia Burich. São estes os fatos, portanto, que nós trazemos hoje para a apreciação e análise dos nossos inscritos e daquelas pessoas que assistem os nossos vídeos aqui no canal. Muito obrigado a todos. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Senhoras e senhores. Obrigado. Obrigado.